Policiais da Companhia de Operações Especiais impedem arrombamento de caixa eletrônica em Goianira. Os suspeitos, entre eles, veja só, um garoto de apenas 14 anos, estavam em uma caminhonete roubada aqui em Goiânia. Confira mais detalhes com a Rosane Ferraz. Os ladrões tentaram arrombar o portão da farmácia que fica em Goianira. Depararam com uma parede. Em seguida fizeram um buraco e conseguiram entrar no estabelecimento. Só que não deu tempo de pegar o dinheiro que estava no caixa eletrônico. Depois de uma denúncia anônima, policiais da Companhia de Operações Especiais frustraram a tentativa de arrombamento do caixa eletrônico. Os quatro suspeitos, incluindo um menor de 14 anos, foram pegos dentro da farmácia. Eles usaram uma reta e outras ferramentas para entrar no local. Segundo a Polícia Militar, os quatro suspeitos estavam nesta caminhonete. O veículo foi roubado semana passada em Goiânia. Foi rápido. A partir da confirmação da informação, nós deslocamos até o local e conseguimos frustrar a ação dos criminosos.